Bom, vamos dar início à disciplina de Prevenção e Controle de Perdas do curso TEC Segurança do Trabalho, da FACESP, professor Vital. Nessa disciplina a gente vai ver alguns conceitos, do que é prevenção, perdas, o que é perdas, algumas documentações que a gente utiliza para poder fazer essa prevenção e alguns dados estatísticos com relação à abrangência dessas perdas dentro da segurança do trabalho. O que é risco? Risco, por entendimento de muitos, é a questão de você ter algo próximo a uma máquina, um equipamento, a um colaborador que possa causar danos ao mesmo. Seguindo aqui, uma ou mais condições de variável com o potencial necessário de causar algum dano. Ou seja, um carro sem freio, uma máquina sem sua devida proteção de segurança, ou seja, ali é um risco presente dentro da atividade. Esses danos podem ser entendidos como lesões, as pessoas, danos a equipamento, instalações, danos ao meio ambiente, perda do material, processo, redução da capacidade de produção, havendo um risco persistente à possibilidade de efeito adverso. Ou seja, as questões de risco, perigo, perdas, elas não envolvem apenas o acidente com relação ao trabalhador. A perda de movimentação, a perda de um dia ou dois de serviço devido a testados, mas sim o derramamento de óleo, vazamento de gás, a questão também de estourar um pneu, a batida de um carro, a danificação de uma máquina, a perda do estoque de materiais, tudo isso é considerado perdas dentro da segurança do trabalho. Risco, a gente tem diversos tipos de riscos. Dentro dessa tabelinha aqui, a gente aponta os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. A gente faz o levantamento desses riscos, tem as máquinas e equipamentos, a gente faz o levantamento quantitativo e qualitativo para poder fazer a prevenção do mesmo. Onde a gente tem os físicos? Temos o ruído, vibrações, radiação, frio, calor, pressão. Químicos, temos poeiras, névoas, nebinas, fumos e assim por diante. Biológicos, vírus, bactérias, fungos, parasitas. Ergonômicos, esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, movimentação a questões repetitivas. De acidente, condições físicas inadequadas, animais peçonhentos, cortes, explosão, choques elétricos, deficiência na questão da iluminação. Podem significar ainda incerteza quando a ocorrência de um determinado evento, no caso, um acidente. Chance de perda de uma empresa para sofrer ou causa de um acidente ou uma série de acidentes, que pode funcionar em questões de cadeia. Onde, no caso de descarregar um trilho, o treino do trilho, ou seja, vai desencarregar uma sequência em si, ou seja, tem a questão do efeito dominó. Perigo. O que seria o conceito de perigo? Expresso uma exposição relativa a um risco que favorece a sua materialização em dano, ou seja, você tem um perigo. Atenção, perigo. Você pode sinalizar, você pode colocar um EPC, uma placa, você pode colocar um cone, uma fita zebrada, uma corrente. Perda é o prejuízo por uma organização sem garantia de ressarcimento por seguro ou por outros meios. Ou seja, você não é assegurado das questões naturais. Uma incidência de raio, uma ventania, uma chuva, o derramamento de óleo dentro de um rio. Ou seja, tem algumas questões dentro da segurança do trabalho que não tem seguro. Como, no caso, o carro tem seguro, um armazém, o seguro de um colaborador. Dano. É a gravidade, perda humana, material, ambiental ou financeira, que pode resultar caso o controle sobre o risco seja perdido. Ou seja, você tem um risco, você tem um perigo. O perigo pode ser iminente ou não. Você tem todos os tipos de controle que você pode fazer para não chegar a uma perda ou então ocasionar um dano. Gerenciamento de risco é o processo de planejamento organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de organização. No sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre a organização ao mínimo possível. Em um conjunto de técnicas que visa reduzir ao mínimo o efeito das perdas dos acidentes ou acidentais. Enfocando o tratamento, os riscos que possam causar danos pessoais ao ambiente e à imagem da empresa. Ou seja, se acontece um acidente com determinado carro da empresa, a logo dela está ali expressa. Ou seja, vai ter uma visualização nas redes sociais e assim por diante. A empresa tal teve um acidente com fatalidade. A queda de uma torre, um derramamento de óleo, um vazamento de gás. Ou seja, vai levar o nome da empresa para as redes sociais, redes jornalísticas e danificar também o nome da empresa. Temos documentações para isso, temos treinamento para poder tentar minimizar ao mínimo possível esses riscos. Técnicas de análise de risco temos diversas. A principal dela é a APR. Mas temos a AFF, que é processo lógico dedutivo, ADC, rede de fatores, FMEA, identificação e falhas de efeito, HAZOP, que é problemas de operações, palavras-chave, TICT, que é identificação de erros e condições inseguras e alt-fai, que é questão de análise geral qualitativa, que é onde você vai ter um levantamento e um quantitativo dessas relações comparativas com relação ao que é aceitável com o que você está presente no seu dia a dia de trabalho. os principais benefícios do gerenciamento de risco, bens e vidas humanas preservadas, questão de você ter seu colaborador e o mesmo voltar para a sua casa todo dia, sem nenhum dano, sem nenhum efeito colateral na sua atividade, questão de indenização, reduzir ao máximo possível, também a questão de afastamento, manutenção do fluxo produtivo e permanência da empresa no mercado, ou seja, você tem um colaborador, você perder ele por um acidente, você vai ter que contratar o trabalhador, treinar o mesmo, ou seja, você vai parar a sua linha de transmissão por determinado momento. Funcionários motivados, aumento da produção e competitividade com as outras empresas, onde quanto menos acidentes, menos riscos, menos perigo que você vai ter dentro da sua empresa, menos custo que você vai ter para produzir, você vai produzir mais, com mais qualidade e seu produto vai ser mais acessível para competir com o preço do seu concorrente. Técnico de análise de risco, não utilizado, a gente já viu, que é a APR, que é o Checklist, o TICT, a MFE, a AF e, dentre outros, perigo, que é a situação com lições que induz ao risco, o risco, que é a avaliação do perigo, incidente, que é o quase acidente, aquele quase escorreguei, quase caí, quase bati, ou seja, é um incidente. E o acidente é o evento indesejável que vai causar toda essa perda. Prevenção e controle de perda. Aqui a gente está fazendo uma relação com relação aos transportes. o risco de você morrer em um acidente de avião é 29 vezes menor do que você andar de ônibus e 10 vezes menor do que você ir trabalhar e 8 vezes menor do que andar a pé. Ou seja, para você ver, a máquina que foi desenvolvida pela gente, que opera em alturas, mas que tem um controle rígido. Não tão rígido a gente tem o controle de trânsito, ou seja, por isso que é mais perigoso você andar de ônibus e ir a pé do que você andar de avião, porque o controle aéreo é bem mais significativo do que o terrestre. É uma quantidade menor de avião, ou seja, a documentação de manutenção dessas máquinas e equipamentos é sempre bem rígida e a gente não tem como controlar todos os carros e a manutenção do mesmo que estão presentes no tráfego terrestre. Aí a questão de perigo. Mais ou menos danoso a probabilidade mais ou menos frequência. Risco é igual a perigo versus a probabilidade do mesmo acontecer. É nessa aula a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima. 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 Obrigado.